Então, tipo, isso tudo harmonizou, mano Se eu tirar cada um do instrumento, tipo, meio que Se eu deixar cada um aqui sozinho, mano Todos eles vão harmonizar bem entre si Se eu tirar, por exemplo, isso aqui E deixar só isso aqui Se eu deixar só isso aqui e isso aqui Se eu deixar só isso aqui e isso aqui, mano Chega na vontade de rimar, mano Tá maluco Por quê, mano? Porque todos os elementos estão em harmonia Em combinação, eles estão se comunicando, tá ligado? E o que é que isso faz O que é que isso significa, Monte Cristo? O que é que isso significa na questão de Eu estar na prática produzindo, mano Significa que cada combinação que você fizer Vai corresponder a um momento específico da música Por exemplo, vamos supor que eu tô num verso Um verso que eu quero que às vezes Às vezes o artista meio que fez uma letra E tipo, ele tá se expressando De uma forma mais emocional, tá ligado? No verso Eu vou colocar isso aqui Aí se eu quiser, por exemplo, um refrão, mano Eu vou colocar isso aqui Tipo, se eu deixar só isso aqui, mano É um momento de muito impacto Mano, então tipo, um bagulho que causa impacto Se eu vim com a progressão nesse naipe aqui, mano Deixa só isso aqui Como eu coloquei agora Ou isso aqui, ó Tô vindo com isso aí, ó Então tipo, é uma parada que faz sentido, tá ligado? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau